E aí pessoal, vocês estão bonzinhos mesmo? Então tá, King Nara trazendo mais um vídeo para vocês E a todos os meus inscritos pessoal, o meu muito obrigado Você que não é inscrito no canal Deixe aí o seu like de visitante E gostando do conteúdo, inscreva-se no canal E ative o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos Pessoal, o vídeo hoje é da série KLWP Com o tema, eu ia falar skin, skin, é no Super Widget E com o tema, Mobile Legends Legal né? Vamos conferir como é Primeiramente pessoal, vamos entrar lá no Nova Launcher Clica aqui ó, na Navibar, na Home Na Navibar aqui, Home Configurações Área de trabalho Olha só, sobreposição de widgets E sobreposição de widgets E sobreposição de widgets E sobreposição de widgets Deixa marcado Dock Deixa desmarcado Desativa Dock E aparência Mostra barra de notificações Desmarcado pessoal Só isso Vamos entrar agora no KLWP Não pode ter aplicativo nenhum Tá pessoal Porque se não ele dá Dá sobreposição aqui Aí vai ficar feio Clica aqui ó Nesses três pontinhos aqui no canto superior esquerdo Nos três tracinhos E aqui pessoal, no primeiro Carregar pré-definição Clica nele aqui Mobile Legends Ou quem preferir né Mobile Legends Agora pessoal O que que acontece Nós vamos trabalhar aqui Com algumas atribuições Esse tubeiro 12 Nós vamos trocar o nome dele E essa foto aqui pessoal Como eu não estou 100% familiarizado Eu não consegui trocar Mas se alguém conseguir trocar Pessoal essa foto Quem já está mais familiarizado Com esse aplicativo Por favor Coloque aí Nos comentários Tá bom Como é que foi feito O caminho que utilizou Para poder trocar a foto Beleza Vamos lá então pessoal Primeiramente ó Vamos clicar aqui em web Ó Editar O Chrome Quem tem o Chrome Não precisa Tá bom pessoal Eu não uso o Chrome Porque o meu aparelho É um customizado Eu uso esse Chrome Que é uma versão Mais leve do Chrome Texto pessoal Texto Aqui a gente pode usar Texto Vamos aqui editar Aqui pessoal Eu vou usar Esse aqui Pronto Aqui fone Vamos lá editar E aqui coloca telefone Pronto Tá feito Agora pessoal Nós vamos mudar Aquele tubeiro 12 Vamos achar aqui O grupo de sobreposição Não Achamos Parece que nós achamos Clica aqui de novo O grupo de sobreposição Vamos ver aqui Grupo de sobreposição Esse aqui é o quadrado Pessoal Eu que sei que deve ter Eu sei que Para mexer Ele deve estar aqui dentro Tá Porque ele está marcado lá Tá Mas eu não sei Como é que se faz Então eu vou sair Vou clicar aqui em cima E para mim O interessante É isso aqui só O último grupo de sobreposição Então você vai clicar nele Texto Aqui em cima No primeiro E agora É só mudar Clica aqui Vamos renomear Prontinho Aí Ficou legalzinho Né pessoal Agora pessoal Tá tudo feito É só fazer o seguinte Vem aqui E salvar o projeto Pronto Aliás Salvar o projeto Não Salvar a mudança feita Certo Agora pessoal Nós vamos trabalhar aqui de novo Agora vamos fazer o seguinte Tá vendo Tá vendo Esses quatro amarelinhos Aqui Nós vamos trabalhar Esse aqui também Clica aqui Nessas partes Aqui do vídeo Esse atalho Não Aqui Youtube Editar No meu caso pessoal O Youtube que eu tenho aqui É o Youtube Black Tá Então eu vou só modificar ele Mas quem tem o Youtube oficial Não precisa mexer Prontinho E falando no Youtube Eu já preciso instalar a nova versão Do Youtube Black Mas isso é uma coisa Que a gente faz depois E esse joinha aqui pessoal Aqui ó Facebook Editar Eu não uso o Facebook oficial Porque ele é muito pesado Para o meu aparelho Então eu vou colocar o fólio Prontinho Configurado Vem aqui de novo Pessoal no cardzinho E salvar Opa Fazer alguma coisa aqui Salvando Pronto Tá salvo Agora pessoal Só sair E pronto Clica aqui Para poder ver as horas Aliás As horas não O alarme Tá Aqui ó Clica aqui Aqui pessoal É o nomezinho do Wi-Fi Tá aqui o nome Já modificado E essa foto aqui Como eu disse pessoal Se alguém conseguir trocar Deixa aí nos comentários do vídeo Mostrando o caminho que fez Para ajudar Mais pessoas Beleza O tema é esse pessoal Muito bom Muito legalzinho Vai clicar aqui na web Vai abrir agora o Para mim o Chrome Vai abrir aqui Para mim vai abrir Meu outro WhatsApp É aqui o telefone Opa Não era para abrir Quem mandou abrir Certo E é isso pessoal Tá Olha só Frequência da CPU Tá A RAM livre ó Tá bem pequenininho Não tem muito Memória interna Tem bastante Que eu não armazeno nada No armazenamento Tá Ó Free card Que é o cartão de memória E aqui pessoal As especificações do pareio Tá Moto G2014 Android 7.1 Que é ROM customizada É ROM tipsy Tá bom Titã E é isso pessoal Se você gostou Dê like Não gostou Dê like também Se inscreva no canal E ativa o sininho Para estar recebendo notificações De novos vídeos Beleza King se despedindo Fiquem todos com Deus E tchau 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 Tchau